Alô, alô pessoal, salve, salve! Estamos aqui de novo, hein? Agora para conferir o horóscopo na semana de 17 a 23 de outubro. E olha aqui a nossa primeira revista de previsões para 2017, o ano que se aproxima cada vez mais, né? No maior astral, horóscopo de Jombuidu 2017. O que Saturno, regente do novo ano, promete para o seu signo? É o que você vai saber, tá? Custa apenas R$ 2,99 e está em todas as bancas da sua cidade, perfeito? Vamos ao horóscopo então. Alô, gêmeos, boa fase para trabalhar só, hein, gêmeos? Para trabalhar sozinha, sozinho. Sem a cooperação dos colegas, você vai render bem mais. Reserve um tempinho para cuidar da sua grana, para analisar para onde está indo o seu dinheiro que não está sobrando, né? Durante esta semana, gêmeos, um amigo ou amiga pode lhes apontar você. Então é melhor ficar de olho e repensar essa amizade, perfeito? A vida afetiva vai trazer momentos românticos e ardentes, mas não fiscalize tanto o seu par, tá? Confie mais no seu taco, valeu? Um beijo, um abraço. Boa sorte esta semana para você, gêmeos. Boa sorte esta semana para você, gêmeos.